Olá a todos vocês que acompanham o nosso trabalho Esse cãozinho foi resgatado lá no Jardim de Sara Está com gravíssimo ferimento na pata dianteira direita Aproximar para vocês verem que está exposto, dá para ver os ossos Uma das unhas está até inclusive pendurada Aqui dá para perceber que ele perdeu toda a extensão do dedinho, da unha que aqui encontrava-se Essa unha aqui está pendurada apenas por uma pele Então nós faremos o possível para que esse animal recupere Para que a gente consiga dar qualidade de vida a ele Para que ele consiga se recuperar o quanto antes Lembrando a todos vocês, é mais um animalzinho que chega até nós Num caso delicado, numa situação delicada Precisaremos doar muito tempo e carinho para que essa ferida se recupere Então colaborem com o nosso projeto Todo esse cuidado, além desse cuidado, há muitos custos por trás Ele precisará passar por tratamento Nós iremos levá-lo para a consulta veterinária Saberemos exatamente os medicamentos que serão usados E isso gera um custo Então contamos com todos vocês Colaborem conosco Ainda que você não consiga adotar um animal Há inúmeras formas de fazer a diferença na vida deles Contribua, faça parte dessa família